Porra, como é que é salzinho desse, filho? Não tem como. O bagulho tá fazendo mal frio e sinistro. Fez sal, vamos embora de praio. É, mais que certo. Caioca tem essas vantagens. Porra, mas o Caioca, cadê esse aqui? Pega a visão legal, como é que eu acordei hoje? Pega a fita. Caralho. Cigarro. Cigarro.